Uma das áreas mais tentadoras da gastronomia é a confeitaria, e não há uma pessoa que não resiste a essa tentação. Nos últimos 10 anos, a confeitaria evoluiu muito, e chefes e lugares surgiram para que a gente possa se deliciar no meio de tanta gostosura. Um lugar bem legal aqui em Inacaju nós vamos conhecer hoje, fica no bairro Inácio Barbosa. Antes, deixe seu like, compartilhe e faça seu comentário, é muito importante para o canal. Essa vai ser mais uma dica do Nataliano Cozinheiro. O Nataliano Cozinheiro O Nataliano Cozinheiro O Nataliano Cozinheiro O Nataliano Cozinheiro Aqui na rua, jornalista Fernando Sávio, número 35, nós vamos encontrar a suíte gourmet, também uma referência, mas agora em confeitaria. Se prepara, que a viagem aqui dentro vai ser muito gostosa. O Nataliano Cozinheiro 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 O Nataliano Cozinheiro